Música Porque como o PET hoje em dia ele é considerado um membro da família, então nós temos todos os processos de trazer com que esse membro da família também tenha os mesmos benefícios que o membro de duas patas, que a gente chama, entendeu? O mesmo ser humano. Música Então nós temos tratamento de pelagens, temos tratamento dentário, temos cremes, temos hidratações, todo o processo que o humano tem, hoje em dia temos para os doguinhos. Música